Esse é o da nossa gravação. Pessoal, bom dia. Vamos lá, começando. Vou só fazer um repasse antes de dar a programação para vocês. A gente vai começar agora com o primeiro bloco dos autos do Henrique Ribeiro. E depois a minha aula. Depois do intervalo, a aula de José Luiz Ferreira e ensinamos com o Henrique também, ao meio-dia. A gente reforça aqui a transmissão que está sendo ao vivo pelo YouTube do Gremep. E tem também passando pela campanha da associação no Facebook. E é isso, tá certo? A final da aula, a gente tem um tempinho para discussão e perguntar as respostas, certo? Então, para iniciar os trabalhos da manhã, eu queria convidar o Henrique Ribeiro para conferir a aula intitulada Tristeza, Veste e Depressão. E o Henrique Ribeiro, que é psiquiatra do Instituto Psiquiatria da Faculdade de Invenção da USP. É médico palha-dista também pelo Instituto Palha-A. Henrique Ribeiro. Bom dia. A gente vai dando a segmento aí, a discussão que a gente começou ontem. Esse primeiro tema, como disse o Roberto, é um tema que já vai haver de um curso, né? A gente vai ter um debate diferencial, do ponto de vista fenomenológico de tristeza, depressão. E aí eu vou trazer algumas, alguns dados para a gente poder discutir e pensar o que seria uma depressão nesse contexto de cuidados paliativos. levando em consideração alguns aspectos que muitas vezes são negligenciados quando a gente pensa em pacientes com doenças menos avançadas. Então, a gente pode pensar a depressão numa perspectiva nosológica, que são os critérios de classificação das doenças. E aí, por exemplo, a gente tem que considerar que o CID, DES ou o DSM, aqueles critérios nos dariam clareza em relação ao que é depressão e ao que não é, seguindo estritamente os modelos nosológicos. Existem os critérios psicopatológicos e esses são critérios clássicos para a gente pensar em depressão. É interessante porque os médicos muitas vezes pensam, ah, mas será que isso é uma depressão primária, uma depressão secundária ou reativa? Eu utilizo isso em alguns termos. E quando a gente está diante de um paciente que apresenta as características de uma, quando a gente vai olhar uma descrição psicopatológica de melancolia, vocês podem ter certeza que aquele paciente está deprimido. A gente vai mostrar uma dessas propostas psicopatológicas. Existem os critérios neurobiológicos. E aí eu acho que aqui é um ponto importante, principalmente em pacientes com doenças clínicas avançadas. Os pacientes, eles têm alterações metabólicas, alterações neuroquímicas, de permeabilidade de barreira notocefálica, de microbiota intestinal, estados polo-inflamatórios. Isso interfere bastante no comportamento dos pacientes. A gente vai fazer algumas características nesse sentido. E a gente também pode levar em consideração os aspectos psicométricos, ou seja, os instrumentos que a gente pode utilizar na clínica para rastrear ou para nos favorecer o diagnóstico de depressão, por exemplo. Eles têm alguns descritos e eu acho que são importantes, que têm sua qualidade clínica, para a gente poder não deixar passar alguns casos, para a gente poder monitorar a resposta. Mas tomar cuidado para nos tornar uma medicina das escalas, e não uma medicina das escolas. Isso é um risco. Mas enfim, são perspectivas de abordar depressão. Isso é para mostrar que entre os psiquiatras, quando se fala em cuidados paliativos, a depressão está no primeiro lugar, porque eles entendem que é um dos temas importantes da interface entre os outros, naquele estado. Esse é um estudo interessante, é um estudo australiano e mais holandês. E ele avaliou o conceito de depressão em cuidados paliativos. Na verdade, foi avaliado o que os médicos paliativistas entendiam por depressão em cuidados paliativos. E aí vem uma informação que, muito provavelmente, a maioria dos médicos que estão aqui não psiquiatras devem entender também. Então, primeiro, que depressão em cuidados paliativos não é um conceito nisso. Ou seja, cada um vai pensar uma coisa do que é depressão em cuidados paliativos. A doença de etiologia psicológica e espiritual existencial. Então, assim, é uma depressão existencial. Porque está próximo à finitude, há uma compreensividade daquele fenômeno. Ou é uma depressão espiritual. Ou é uma depressão psicológica. E aí as fronteiras entre o que é psicológico, o que é espiritual, o que é existencial, essas fronteiras não são claras. A gente não tem. A partir de onde uma deixa de existir, vai para a outra. Eles entendem que é mais difícil o diagnóstico de depressão em cuidados paliativos do que na clínica geral. Então, não fora desse contexto. E eles preferem tratamento psicológico, em detrimento de psicofarma. Muito provavelmente isso ocorre por desconhecimento de psicofarmacologia. Ou medo de que isso possa interferir nas medicações, ou possa ter efeito lateral. Ou até aquela questão, às vezes, de pacientes que têm pouco tempo de vida, o antidepressivo leva um tempo maior para responder. Será que isso daqui vai dar o efeito que eu espero, ou vai trazer mais problema do que benefício? E aí tem uma coisa que... Entende-se que a depressão nos cuidados paliativos é mais prevalente. Tem uma qualidade diferente da depressão que a gente encontra em outro cenário da clínica. E é mais difícil de definir. Ou seja, uma bagunça. E aí, eu acho que o importante da gente que vai discutir é partir do que a gente tem no terreno sólido. Que a gente tem uma taxonomia clara de diagnóstico de depressão, nosologia clara. E alguns fatores de confusão, como vamos falar assim, que a gente só está tendo. Então, do ponto de vista diagnóstico, depressão, cuidados paliativos, oncologia. Essa é uma meta-análise que foi relacionada, que deu 94 estudos, foi publicado no Lancet. E aí, ele considera sempre os estudos, filtrou os estudos com o que se considera padrão ouro para diagnóstico de depressão. Então, padrão ouro para diagnóstico de depressão são entrevistas estruturadas, baseadas no CID e no DSL. Isso é o padrão ouro. Então, eu devido a produção de mais de 4 mil pacientes. E a prevalência de depressão, a prevalência de depressão é uma hora de 16,5%. Isso é maior que a população geral mesmo. É uma população que está mais em risco para apresentar esse diagnóstico. E levando em consideração outros transtornos psiquiátricos, a gente tem em torno de 40% de transtorno de humor. A gente está falando assim, de uma metodologia bastante vigorosa para a gente ter um diagnóstico. Você pega na literatura, vai ter estudo falando que 80% dos pacientes têm depressão, 70%. É um excesso, claramente, tem uma hiperintrusão de pacientes nesse diagnóstico. E o pior, né, maioria sem tratamento adequado. A gente vai falar um pouco do porquê que isso daí acontece. Mas, de maneira geral, a gente pode deixar claro que tem subdiagnóstico e subtratamento de transtorno mental em cuidados pariativos. Então, por que é difícil fazer diagnóstico em cuidados pariativos, né, principalmente do ponto de vista de depressão? Primeiro, porque tem muita ênfase nos tomas físicos. Eu tive um laboratório de entrada nos cuidados pariativos, foi na R3, acompanhando o chefe do serviço, na ocasião, atendendo os pacientes, porque ainda não tinha residência. Então, eu testemunhei os atendimentos dele. E, obviamente, são pacientes com comorbidades várias, com muitas queixas físicas. Se eu refinar um aspecto de investigação psicopatológica, às vezes você não tem tempo e às vezes nem é muito a prioridade do atendimento. Então, a ênfase acaba sendo sintomas físicos. Eu tenho muito preconceito de estigma, esse é o ponto. Então, é como, ah, vou chamar o psiquiatra agora para o paciente, mas ele vai achar que agora, além de tudo, eu estou louco. E, muitas vezes, os próprios profissionais têm de existência com a psiquiatria. E aí, por isso, ah, não, deixa só a psicologia, não, vamos levar para uma perspectiva compreensiva. Existe uma baixa especificidade etiológica. Então, por exemplo, critério diagnóstico de depressão, alteração de sono, alteração de apetite ou sintomas neurovegetativos. Em pacientes com doenças graves, você vai encontrar esses sintomas presentes. E aí você tira a especificidade diagnóstica desses sintomas, quando você fala em depressão. Porque você fala, isso daqui é pela depressão, pelo câncer avançado. Medo de efeito colateral, novamente, a meu ver, isso seja, na verdade, desconhecimento de psicofarmacologia. E o viés compreensivo, eu acho que isso é um ponto interessante. É muito comum, entender, ah, mas o paciente está morrendo, então, normal deprimir. Não, é normal deprimir. Se eu estiver morrendo, por favor, não entendo assim, você chama alguém para me tratar. Porque isso leva em consideração o índice que nós encontramos de baixo tratamento. As pacientes acabam sendo negligenciadas nesse aspecto. E existe a psicologia compreensiva. E ela é importante, você ter essa abordagem do sofrimento nesse momento. Ou seja, com psicoterapia, abordagem psicológica. Existem algumas linhas de psicoterapia específicas para essa fase da vida, do fim de vida. Mas existe a psicologia inexplicativa, que não é excludente para a psicologia compreensiva. Ou seja, quem só tem matel acha que tudo é prego. Quanto mais ferramenta você tem para entender aquele sintoma, e aquela manifestação do sofrimento, certamente melhor você vai tratar. Então, esse viés compreensivo é isso. Se você pegar um paciente deprimido e dizer, ah, mas ele está morrendo, isso é normal. Você normaliza um fenômeno patológico, negligencia esse sofrimento, não faz o diagnóstico, o tratamento adequado. Falta de tempo para uma abordagem psiquiátrica e falta de treinamento. Acho que esse é um ponto relevante. Existem poucos psiquiatras com esse expertise, poucos médicos não psiquiatras com conhecimento de saúde mental e psicofarmacologia e domínio dessas ferramentas. Isso é uma proposta de substituição diagnóstica. Então, você pode levar em consideração um tipo inclusivo. Então, assim, não interessa a etiologia, se isso é do câncer ou da depressão. Tem o sintoma, é depressão. Você vai ter muito falso positivo. Ou o inverso, você vai excluir. Então, ah, esse sintoma aqui eu acho que deve ser provavelmente, levando em consideração a etiologia é do câncer, essa fadiga, essa identificação psicomotora de um estado pré-inflamatório. Você vai ter muito falso negativo. Você vai deixar diagnóstico a paciência. A busca etiológica é difícil. Não é tão claro você conseguir estabelecer um nexo causado. E existe esse último modelo que seria substitutivo. Onde você pode, de certa maneira, a gente leva mais em consideração os sintomas psíquicos da depressão. Então, baixa autoestima, culpa, pensamentos de ruminação, de autodepreciativos, muitas vezes pensamentos de morte e de ação suicida. A gente está mais preso a isso do que os sintomas neurovegetativos. Tem escalas, essa aqui é uma escala de ansiedade e depressão hospitalar, que se chama HADS, RADS, Hospital Oxide and Depression Scale. Está traduzida para portugueses. Obviamente, tem as limitações de todo método psicométrico. Mas para uso sistemático em enfermarias, para a gente avaliar esse diagnóstico de depressão e ansiedade, vale a pena. Esse é o termômetro de distresse, a Associação de Oncologia Clínica dos Estados Unidos. Ela reconhece que isso seja aplicado em toda a consulta dos pacientes. Pode ser aplicado por qualquer profissional. E a gente tem ele traduzido para português, que é o termômetro de distresse. Ele pode ser utilizado, tem escala visual analógica, é um ESAS, que é uma escala de avaliação dos sintomas de Edmonton, que é muito utilizado em cuidados paliativos, mas com maior acurácia, maior abrangência, em termos dimensionais de sofrimento. Então, na nosologia, a gente tem basicamente a DSN, o CID, e existem algumas categorias diagnósticas de depressão. Então, não existe só um tipo de depressão, existem algumas categorias de depressão. Então, tem o transtorno depressivo maior, que é depressão, o transtorno depressivo maior, o transtorno depressivo recorrente, que é conhecido como distimia, uma depressão crônica, já que não entende-se muitas vezes que é até um componente de personalidade melancólica. O transtorno disfórico pré-menstrual entra aqui, não é TPM, o TDPM é uma disfórico, uma alteração de humor muito significativa na flutuação hormonal relacionada ao período menstrual. A gente sabe que as mulheres têm o risco maior de desenvolver transtorno de humor nos períodos de flutuação e mudanças hormonais, com puberdade, menopausa, gestacional, e muitas vezes também o período menstrual. O transtorno depressivo, inclusive, de substâncias, e aqui tem um, o transtorno depressivo devido à condição médica. Existem algumas, principalmente neurológicas e hormonais. Então, muitos transtornos, como o hipotireoidismo, mimetiza sintomas depressivos. É uma síndrome depressiva, e a gente precisa pensar sempre no diagnóstico diferencial. Transtornos neurológicos, esterose lateral neutrópica, rádios deus degenerativos, a gente estava vendo ontem na aula da Silvana, muitos quadros de Alzheimer abrem contra a alteração de humor, e a gente precisa estar sempre atento a esses diferenciais. E as características comuns, são tristeza, vazio, humor irritável, acompanhado por alteração cognitiva e somática, e aí vem sintomas físicos da depressão, que impactam na capacidade funcional do indivíduo. Aí eu vou trazer uma descrição da melancolia. Então, assim, na psicopatologia, a psicopatologia não antecede os conhecimentos de neurociências, que a gente tem hoje de entendimento biológico da depressão. E quando a gente se depara com um paciente que apresenta essas características da melancolia, descritas na psicopatologia clássica, você pode ter certeza que é uma depressão primária. Este paciente está deprimido. Certamente está deprimido. E qual é ela? Quais seriam essas características? Então, a gente vai trazer de novo o Yasker, o que ele considera. O paciente que vai representar uma tristeza profunda, imotivada e subjetivamente dolorosa. Já vejam que dor e depressão se sobrepõem. Não é a dor que a gente usa antidepressivo para tratar a dor como adjuvante. Existem medicações analgésicas, como a ketamina, para tratar a depressão. Lentificação dos eventos psíquicos. Então, a gente vê uns, pera isso, lentificação psicomotora. Redução do impulso para se mover, inclusive quadros extremos com catatomia. Incapacidade para decidir. E aí já vê que a questão da competência para a tomada de decisão, já na psicopatologia era considerada dentro da depressão. Distúrbio de memória, alterações cognitivas. Ineficiência, ausência de emoção e vazio. O mundo vivido com soturno em cinza. É o que a gente falou da distorção cognitiva, uma cognição depressiva. O paciente tem um pessimismo, tem uma falta, um negativismo muito grande diante da percepção da realidade. Procura de elementos negativos, infelizes nas coisas. Cumpre autoacusações, a sensação de ter cometido pecados e o presente não tem valor, o futuro se fecha. Então, aqui é uma coisa interessante da depressão. Do ponto de vista da vivência temporal do paciente deprimido, e aí você fala com o paciente deprimido de novo, que você pode ter certeza que ele está deprimido. Fala de futuro com ele. É um paciente que não tem perspectiva de futuro. Aí alguém vai falar, mas se ele vai morrer, é óbvio que ele não vai ter. Não. Você consegue trabalhar legado, você consegue discutir com o paciente perspectivas de o que ele entende pela vida depois da morte, o sentido de vida. Então, as vezes os pacientes morrem sem estado deprimido. Mesmo morrendo, mesmo com a finitude iminente. E aí é interessante, porque quando você pega um paciente ansioso, a experiência temporal dele está no futuro, na ansiedade. Vai acontecer, mas o que vão fazer? É muito voltado para o futuro. No depressivo é no passado, ruminando vivências passadas. Ele conta algo que aconteceu há 10 anos como se fosse ontem, uma presentificação do passado. E aí tem algumas descrições, de aspas, relatos de pacientes deprimidos. Então, é uma sensação como se fosse sempre o mesmo momento, um nada sem tempo. A experiência temporal de novo alterada. O relógio se move em branco, marca o tempo no vazio. São pacientes que não estão muito preocupados com o que está acontecendo, não estão muito ligados com o que vai acontecer, você fala de projetos futuros, eles não têm. Há um fechamento de futuro. Uma construção não vira a ser experiência do tempo parado. Não há futuro, tudo é passado. Isso é clássico do consciente que não ocorre com uma depressão que no povo de instituto patológico você pode ter certeza que ele está dependendo de se representar isso. Então, na depressão, inúmeros fatores, genéticos, tem um componente familiar, ambientais, traumas, abusos em fase precoce de vida, baixo suporte social, separação conjugal, rejeição social, fatores inflamatórios, não sei se vocês já ouviram falar do sickness behavior, ou comportamento de doença. Vocês pegam uma gripe, uma gripe muito importante, vai ficar acamado, não vai querer comer, vai ficar isolado, não vai querer ver ninguém, vai ficar amuado, o que a gente fala. Mas está deprimido porque você está gritado? Você tem um comportamento de doença que mimetiza sintomas depressivos, isso é chamado de sickness behavior. fatores hormonais, alteração do eixo total, hipófise de adrenal, uma hipercortisolemia, isso vai ter alterações do sistema nervoso central, de covence. Neurobiológico, tem alteração funcional, estrutural do sistema nervoso central, uma depressão, isso a gente sabe. Esse é um estudo interessante que usa uma taxonomia distinta, acho que isso é importante, porque, principalmente nos não-psiquiatras, depressão é tudo igual, aí você pega o guideline para tratar a depressão e fala, o primeiro dor se ele tira, e pronto, estou tratando depressão. Existem vários tipos de depressão. Depende da região cerebral cometida, esse estudo é interessante, que ele faz essa taxonomia a partir de alterações estruturais e de conectividade cerebral, você vai ter manifestações sintomáticas existentes. E, obviamente, que a partir desse cluster de sintomas, você vai escolher um psicofármaco específico. Isso é uma racionalidade de psicofarmacologia. Então, a gente tem estruturas límpicas e frontais, regiões importantes para a regulação emocional e funções cognitivas comprometidas na depressão. Você tem alteração volumétrica de algumas estruturas cerebrais, atrofia de córtex perfrontal, hipocampo. Quando eu falei dos ciclões behavior, você tem o fator estressor, o estresse ambiental vai defragar a produção de ACTH e de hormônio liberador de córtex perfrontal, que vai aumentar cortisol. O cortisol, na suprarenal, ele tem uma ação imunomoduladora. Essa ação imunomoduladora do cortisol é tido com o corticoide como anti-inflamatório utilizado na clínica. Essa ação do cortisol, hipercortisolemia, no sistema nervoso central está associada com a alteração metabólica de eliminação de estresse oxidativo. Você tem um impacto em redução de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do neurônio. É um fertilizante neuronal e que quando você usa antidepressivo, você espera que esse efeito ocorra de aumento de conexão neuronal. E você vai ter também uma excitatoxidade. Lembrando que também a alteração inflamatória muda a permeabilidade de barreira hematoencefálica. Então, isso tem relação, por exemplo, com o uso de antidepressivo, uma medicação que você espera que haja em sistema nervoso central. Esse é um artigo da Nature que vai falar sobre essa questão do sickness behavior. E por que a gente tem isso hoje? Isso é um conceito de a depressão ter uma base inflamatória. E é interessante, esse artigo é muito interessante porque ele vai levar a uma perspectiva evolutiva. Nós, seres humanos, tínhamos contato com números patógenos ambientais, predadores. Isso recrutava em nós um mecanismo imunológico para enfrentar essa situação. Na hora que a gente vem para um meio com saneamento básico, não temos mais esses patógenos constantemente, alguns mecanismos imunológicos de linfócito T, linfócito B reguladores, macrófagos, eles ficam quescentes. E muitas vezes são recrutados por expressores psicológicos. Então, a gente vê um aumento de doenças autoimunes, e depressão, muitas vezes associados com alteração para a inflamatória. Então, quando se fala do sickness behavior, ele está relacionado ao aumento de algumas intranocinas, intranocina 6, intranocina 10, TNF alfa. E vale a pena, se alguém quiser aprofundar nessa discussão, vale a pena ler. alteração de microbiota, isso é mais recente, isso está em voga na psiquiatria, não sei quem é que usa kefir, que está mal ao kefir de manhã, probiótico, é algo que vem que é nele espaço. O kefir já é utilizado há milha, há séculos, é uma leventura que ficou conhecida por favorecer populações que estavam em guerra. A população em guerra que usava kefir sobrevivia mais. E não sabemos por quê, melhorava a saúde física e psíquica. E hoje em dia a gente entende que isso pode ter impacto na depressão. Mas de que maneira isso se correlaciona para o uso clínico? Ainda é incipiente. Mas nós sabemos que existem algumas setas de bactérias da microbiota intestinal potencialmente favoráveis. Um estudo que trouxe um grande impacto para esse entendimento é um estudo onde você pega um rato com depressão e você faz o transplante de fezes de um rato deprimido para um rato que não tem depressão. Ele deprime. E você tem a possibilidade também inversa de um rato que não tem depressão e um rato deprimido. Você pega a microbiota desse rato que não tem depressão e um rato deprimido e você tende a mudar esse comportamento do animal só pelo transplante de microbiota. Parece algo bem estranho. A gente evoluiu tanto para fazer transplante de cocô. é esquisito mas é uma possibilidade de entendimento dos mecanismos fisiopatológicos relacionados à depressão que nos trouxe a possibilidade de pensar melhor sobre isso. Aqui é só para mostrar qual seria a relação desde a depressão do sistema nervoso central com a microbiota. Então, da mesma maneira que você tem aumento de cortisol esse cortisol vai exercer uma pressão seletiva em algumas famílias de bactérias intestinais e o que na verdade a gente sabe é que uma flora bacteriana rica é saudável. Então, a ideia é você ter uma flora bacteriana rica não necessariamente um ou outro subtipo de bactéria que hoje em dia o pessoal usa probiótico específico. Há estudos tentando validar isso como uma estratégia de intervenção clínica mas em depressão isso ainda é pouco utilizado. E de maneira inversa a microbiota ela vai produzir neurotransmissores ácidos graxos de cadeia curta que via sistema nervoso empérico e nervo vago até sistema nervoso central pode ter uma correlação com uma resposta antidepressiva quando você tem intervenção desta maneira com os probióticos. Inclusive a gente faz na psiquiatria para casos de depressão refratária estimulação de nervo vago não sei se você já ouviu falar a gente tem um tipo de tratamento que você estimula o nervo vago ou marca a parte do nervo vago isso melhora a depressão em alguns casos refratários. tem mais uma condição que em cuidados paliativos vale a pena destacar que é o hipogonadismo secundário pacientes que usam copióides em doses altas cronicamente eles tem o risco de desenvolver um hipogonadismo secundário índices baixos de hormônios sexuais e também isso também mimetiza depressão o paciente vai ficar com baixa energia fraqueza alteração de humor queda de libido e o que você precisa fazer investigar no laboratório para ver se esse paciente está com o pulmonarismo e se tiver repor testosterona e a gente vê esse tipo de discussão entre casos de novo o paciente está em cuidados paliativos ou está com uma doença avançada a equipe já está dando antidepressivo já está usando adjuvante antidepressivo potencializando o antidepressivo não melhora e a gente tem que pensar nisso como uma possibilidade o paciente pode estar fazendo uma resistência ao tratamento por ter uma condição hormonal que precisa ser tratada e por que é importante discutir depressão principalmente não só em cuidados paliativos mas nas áreas da medicina de maneira geral o paciente deprimido tem pior adesão ao tratamento a gente falou isso ontem o paciente que recusa mais tratamento que toma pior a medicação tem mais internação tem uma menor sobrevida vive menos depressão é um fator que independente um fator de maior risco de mortalidade só por ter depressão vimos ontem na aula da Silvana também por doença hormônica degenerativa um fator de risco então depressão é uma condição que vai piorar a qualidade de vida e tem um maior risco de suicídio só por isso acho que já vale a gente discutir ficar mais atento e tratar melhor os pacientes deprimidos e aí como tratar acho que esse é um ponto então nessa coisa de é depressão não é como diferenciar acho que a ideia é problematizar porque a gente quer buscar uma respostinha receita de bolo tem ou não tem é multidimensional o que acontece com o paciente tem fatores biológicos que vão interferir tem fatores sociais que vão interferir a gente falou estressores conjugais estressores ambientais abuso, negligência tem fatores genéticos que vão estar presentes psicológicos que vão estar presentes e a gente se não entender que tudo isso pode estar presente e investigar essas frentes e tratar todas elas a gente certamente vai estar sentindo que não está ajudando bem esse paciente está faltando alguma coisa para melhorar aquele sofrimento e do ponto de vista de psicofarmacologia uma coisa que eu acho que é bastante de novo você pegar a guideline tem depressão ele vai falar primeira linha inibidor seletí não respondeu o zumbual o antricíclico não respondeu vamos potencializar com nítio com o antideano ou fazer mal inibidor da monlamino não respondeu vamos para a ECT se você seguir guideline que tem uma perspectiva categorial provavelmente você vai ter menor resposta menor sucesso no tratamento dos pacientes existe um modelo de psicofarmacologia que é a psicofarmacologia dimensional então a categoria vai ter uma consideração o paciente tem critério para a doença ele tem um transtorno você vai usar o protocolo específico e tem uma importância clínica óbvio principalmente para não especialistas e existe essa psicofarmacologia dimensional que ela vai levar em consideração cluster de sintomas então não é só a depressão não é a taxonomia esse paciente é um deprimido que está com mais sintoma cognitivo mais sintoma de apatia mais sintoma ansioso olha onde que está esse paciente e a partir disso você vai escolher um remédio que vai ter uma ação mais específica para esse tipo de sintoma é o que a gente chama de tratamento off-label que em psicofarmacologia e cuidados variativos existe um modelo criado pelo livro de Ferrara que eles chamam de uma escala para a variação dimensional de sintomas e aí tem esses sintomas descritos a partir de identificação de que sintomas esse paciente apresenta estabelecimento de um cluster de sintomas você vai escolher um psicofarmaco específico para ele essa é uma tabela geral mas aqui para a gente saber quais sintomas antidepressivos que nós temos então temos o uso de psicoestimulante com uma resposta rápida a ketamina com uma possibilidade de reduzir a tolerância ou pior de melhorar sintomas depressivos um outro ponto que eu acho que é bastante relevante vale dizer para os colegas que é muito comum para o paciente pós-operatório de um tumor gástrico está ali com dreno sangrando pelo abdômen está com anemia que também pode mementizar sintomas depressivos de fadiga e aí o paciente está lá e dá um antidepressivo para ele para tomar vioral não vai absorver ou o paciente pós-transplantar de medula óssea com uma mucosite para o GVHD não vai responder está com a mucosa intestinal toda comprometida não vai absorver então é importante a gente ter conhecimento de algumas estratégias como por exemplo uso de medicação ortodispersível a gente tem medicações psiquiátricas que você põe sublingual você põe pela boca você não precisa de um tratamento intestinal que favorece a não passagem hepática então isso faz uma grande diferença para você perceber você fala mesmo paciente que tomou um comprimido mesmo comprimido mesma apresentação você fala agora o sublingual ele melhora então esse tipo de conhecimento ele faz uma grande que é da psicofarmacologia faz uma grande diferença quando você vai tratar pacientes não só em cuidados paliativos mas na psiquiatria de maneira geral a gente escolhe muitas vezes o antidepressivo pelo efeito colateral dele que para aquele paciente é efeito terapêutico do que propriamente do guideline mas enfim era isso que eu tinha para falar acho que a gente pode depois discutir muito obrigado aplausos bom pessoal bom dia acho que antes de começar a falar com vocês sobre o que o tema proposto eu queria eu queria não eu tenho a obrigação de agradecer a essa casa pela recepção que sempre concede a câmera temática de cuidado paliativo como o André falou ontem a nossa câmera temática ela foi a primeira do país e é importante se salientar que é uma câmera temática dentro de um conselho de medicina mas que é multiprofissional então essa casa está aberta tem um compromisso no trabalho muito profissional e da postura interdisciplinar de cuidado especialmente na hora que a gente fala de cuidado paliativo que demanda tanto da gente a troca e a necessária interlocução entre as diversas categorias profissionais e a gratidão ainda maior a essa casa e a esse núcleo de pessoas que trabalham no cuidado paliativo que são de vários serviços diferentes de abraçar uma temática ainda mais restrita de discussão que é a problematização da saúde mental e da psiquiatria na perspectiva do cuidado paliativo então eu sinto que realmente a gente está avançando e o terceiro preto de gratidão a Henrique Henrique ele é psiquiatra ele já tem um caminho no cuidado paliativo e a primeira vez que eu vi falar o nome dele que eu li alguma coisa sobre ele eu disse caramba eu acho que eu não estou sozinho nesse meio não e aí a gente acabou se conhecendo e de lá pra cá a gente fez uma parceria que só tende a crescer daqui em diante então que bom obrigado pela presença aqui espero que seja a primeira de muitas vezes tá e aí o tema proposto gente pedidos para morrer sofrimento existencial e suicidalidade em cuidado paliativo e aí a gente vai caminhar um pouco nessa perspectiva mas primeiro eu queria provocar quatro reflexões para vocês vão passar quatro perguntas na tela e eu queria que em silêncio vocês refletissem sobre o que isso aí gera em vocês certo? o que é que vocês sentem de desconforto na hora que escutam uma pessoa ou um paciente familiar dizendo a minha vida não tem mais sentido a minha vida não tem mais sentido É fácil ouvir isso? Isso mexe com instâncias muito subjetivas da nossa experiência. Isso tira o profissional da zona de conforto. Isso coloca o familiar no desculpamento extremo. Isso dissemina o sofrimento. Abrange quem está do nosso lado. Mobiliza as instâncias mais valiosas, que são nossos valores e nossas crenças. E é por isso que a gente precisa debater sobre o sofrimento, que vai além do sofrimento do corpo, que tangencia o sofrimento emocional, que abraça o sofrimento social e espiritual, e que, por fim, configura-se como o sofrimento da existência. E vamos debater sobre isso. E a gente precisa de um caminho de volta e partida. E foi muito bom falar de Henrique de ontem, para quem estava aqui ontem à noite, que ele inicia falando sobre o psiquismo diante da morte, trazendo à tona o que vários pensadores e vários teólogos, teóricos, ao longo da história, trouxeram de trabalho e discussão sobre o tema. E o nosso ponto de partida aqui, vão ser sobre duas figuras. A primeira delas, Viktor Frankl, Henrique falou delas ontem, e outra pessoa também super importante, uma figura de referência na área, que é o Yalom, o Irving Yalom. Também um psicoterapeuta, ambos de cunho existencialista, e que trazem para a gente o subsídio que norteia a nossa discussão, e que é muito presente em cuidado paliativo. Obviamente, na hora que a gente está em um terreno, em uma seara, que admite a possibilidade de uma morte, em uma doença ameaçadora, em uma degeneração de uma existência, que está por vir. Então, o existencialismo ganha muito espaço na discussão sobre o cuidado paliativo. E aí, partindo do ponto dessas duas figuras, eles sempre colocam que o sofrimento deve ser entendido e compreendido como sendo um processo. É totalmente processual, não é estabelecido, não é diagnóstico, não é criterial, não é objetivo, não é concreto. É um processo dinâmico, individual, e que, por si, é totalmente pessoal, idocicrático do sujeito, é dinâmico e é emergente, porque tem que ser tratado, tem que ser manejado. A gente não pode esperar por isso. Um dia pode fazer a diferença, uma semana pode fazer a diferença, deixar para a próxima consulta ser abordado pode fazer a diferença. Então, é emergente a gente debater sobre isso. Mas, caminhando na linha dessas duas figuras, eles já postulam por si próprios que toda experiência de sofrimento é, por si, individual. Porque ela não só abraça o sujeito naquele momento ou naquela experiência de adoecimento. Vem à tona a questão de uma história de vida inteira. Valores, ética, família, sociedade, trabalho, representação social daquele sujeito, tudo mais que constrói e que faz parte da nossa existência e da nossa construção enquanto pessoas e enquanto sujeitos, isso vem à tona na hora que eu falo do sofrimento da existência. E Allan, por si só, ele fala que existem quatro problemas fundamentais que mobilizam e que, na verdade, são os responsáveis por toda experiência de sofrimento que o homem vai encontrar durante a sua vida. O primeiro desses problemas é a morte. O segundo, a liberdade. O terceiro, o isolamento. E a quarta, a ausência de sentido, significado e propósito. Que a gente vai se utilizar nessa nossa discussão como sendo sinônimos, mas que, por várias vereidas, a gente vai encontrar a diferença do que é sentido, significado e propósito. Para Allan, toda e qualquer expressão do sofrimento do homem tem a origem nesses quatro problemas. São as quatro lutas existenciais do homem, como ele fala. Por que isso acontece? Na opinião dele, a morte vai gerar ansiedade do desconhecido para o sujeito. Então, por mais que a gente fale com proximidade, por mais que a gente cuide de gente que está em processo de morte, que converse, que abraça família, isso será sempre desconhecido. Que, independente da nossa crença, ninguém lembra como foi morrer. Ninguém sabe se morrer um dia. Então, o desconhecido, e aí na hora que a gente vai para a etimologia do que é de fato ansiedade, que está relacionada ao medo, ou seja, a ansiedade é o medo que vem de dentro, e o medo é a ansiedade que vem de fora. Então, a morte vai sempre mobilizar o sujeito por ser desconhecida, gerando ansiedade. Então, a gente tem um problema. Caminhando um pouquinho, a liberdade. A liberdade para em aula também é um problema. Porque ao passo que o homem tem que se configurar durante a vida, enquanto um ser individual, livre por si só, a gente sempre admite que nenhum homem é uma ilha. Então, há sempre uma interlocução com quem está do lado. Então, essa liberdade é uma liberdade teórica, mas que na prática, a nossa liberdade só chega até o encontro do outro. Então, a liberdade que nos permite escolhas, responsabilidades e culpa que tantas vezes vai surgir no final do caminho, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O isolamento sugerir como uma barreira entre humanos. Na hora que a gente fala que é preciso abordar a questão de existência do sujeito, a gente lembra que nenhuma existência é individual. Que toda existência é permeada pelo convívio social. E o isolamento e de encontro a essa necessidade é a gente caminhar no sentido contrário e aumentar o sofrimento advindo desse processo. Então, o isolamento funciona como uma barreira. E, por fim, a ausência do significado que proporciona a busca pelo sentido da própria vida. E isso vai ficar bem claro na hora que a gente analisa o que Vitor Frankl traz àquele outro teórico que eu mostrei anteriormente ou o que ele traz de conhecimento para a gente. Pessoalmente falando, Vitor, para mim, eu acho que ele é o acerejo do bolo do cuidado paliativo. Na hora que ele traz a tônica de uma experiência de sofrimento que vem da perspectiva do sentido da existência. Vitor fala o seguinte, nós, enquanto sujeitos contemporâneos, nós estamos embebidos no que ele chama de vácuo existencial. Por mais que eu compreenda o que eu estou fazendo aqui, qual o meu objetivo na Terra, o que eu quero com a minha vida, meu objetivo, família, por mais que isso quase me faça sentido, de alguma forma, para Vitor, ninguém tem construído em si próprio o sentido da própria existência. Mas a gente enxerga esse sentido. É como a linha do horizonte. Tem sempre uma imagem que eu coloco nas aulas que é um horizonte. Lá no fim, está o sentido da minha existência. Eu estou enxergando para ele. Eu estou olhando para ele. Ele norteia o meu caminhar. Mas eu não estou naquele ponto ainda. E aí, esse processo de de onde eu estou agora, para onde eu quero chegar, de onde eu estou agora, para ter construído o sentido da minha existência, ele chama de vontade de sentido. é o que proporciona essa energia psíquica, que me direciona, e que direciona todo mundo até aqui hoje, a acordar, a trabalhar, a cuidar de filho, a conseguir construir, deixar um legado, um produto, ter uma moralidade, uma ética. Tudo isso aí é vontade de sentido, porque é eu buscando a minha força propulsora. É eu construindo em mim aquilo que eu preciso, que para mim tem significado. Além disso, o Victor traz à tônica esse quarto tópico, que é a liberdade de vontade. Se somos sujeitos completamente individuais, que temos a nossa história, ou que para mim é ética e moralidade, a liberdade, ela permeia todo esse processo. E aí, isso caminha comigo, na hora que eu enxergo no horizonte, o meu direcionamento. A autotranscendência também é um tópico sempre trabalhado pelo Victor Frankl. Na hora que ele fala que esse sentido, ele sempre, somente sempre, ele vai ter algo além do eu, e da construção subjetiva do que o próprio sujeito. Então, há sempre uma construção que vai além de mim. Isso não quer dizer um Deus, uma religião, nada. A gente fala do sagrado ou do transcendente. O transcendente para você pode ser Deus, para outra pessoa, pode ser o universo, para outra pode ser a força cósmica. Mas sai de mim, sai desse envoltório, dessa individualização e alcança o outro e a sua existência. Ele fala de ontologia dimensional que engloba completamente a experiência humana, como um todo, no sentido de do que mais faz parte desse processo. E, por fim, ele traz a tria de classe, a tria de trágica e coloca a culpa, o medo, o sofrimento, como sendo três dos caminhos, e aí, embebidos por outras experiências como depressão, ansiedade, etc., como sendo três dos caminhos que mobilizam também o sujeito em busca do sentido da própria existência. Victor trabalha bem. Ele fala que a culpa é uma das principais experiências de sofrimento do sujeito, especialmente na hora que a gente avalia a fase final de vida. E mais ainda, especialmente na hora que eu convido alguém, a partir de um diagnóstico de uma doença ameaçadora, a conviver com a sua própria finitude. E a gente reforça e sempre vai falar sobre isso. O cuidado paliativo, ele não começa quando o sujeito está em fim de vida, ou quando a funcionalidade está decaindo, ou quando o PPS está abaixo de 60, ou quando, a partir de um protocolo, a gente entende que ele está perto de morrer. E eu sempre trago o exemplo. Uma criança, por exemplo, que nasce com estenose de juve, falando da nefologia pediátrica, que já nasce uma criança renal crônica, que pode fazer viagens a vida inteira. Ela é uma criança que tem uma condição crônica degenerativa, que predispõe ela à finitude da vida, porque ela pode fazer uma infecção, ela pode fazer uma intercorrência infecciosa, ela pode fazer uma intercorrência metabólica. Então, a finitude ela pode chegar depois de 40 anos, mas aquela família convive com a perspectiva de um sofrimento trazido pela ideia da morte, desde o seu nascimento. Uma gestante, como a gente tem muito no IMIPE, e a gente trabalha muito isso na interconsulta. A obstetrícia pede o parecer, na hora que a gente chega, tem uma mãe adoecida, às vezes, na gestação de alto risco, no quarto andar, ou na UTI obstétrica, e aí, naquela experiência de adoecimento, ela sabe que tem um bebê que está grávida de um feto, que tem uma atração cardíaca, não compatível com a vida. que horas começam o cuidado paliativo? Na hora que ele nasce? Mas calma, o bebê que está doente, como é que eu vou paliar a mãe dele? A gente não palia sujeitos, a gente palia sofrimentos. Então, aquela mãe que sabe, que está grávida, depois de todo o itinerário de crença, de expectativa, de desejo, de ideias, em cima daquele momento que ia ter um filho, ela tem que ser paliada. porque, naquele momento ali, ela foi convidada pela vida a conver com a finitude e com a possibilidade da morte do filho dela. Então, tudo isso aí mexe, mobiliza a experiência existencial do sujeito. E a culpa, na hora que a gente faz o retrospectivo, muitas vezes surge nesse processo. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Heidegger também foi outro teórico que trouxe muito à tona e fortificou muito a discussão. Ele fala que a morte revela a nossa solidão no mundo. Isso é uma coisa muito verdadeira e aí eu sempre tenho uma aula muito interessante que ela fala que cuidado paliativo não é só amor. Há uma tendência e aí eu lembro muito assim de quando eu comecei a estudar sobre isso de como a postura da gente vai mudando e vai se tornando um pouquinho mais cética e talvez mais objetiva e mais concreta em relação à postura de cuidado. A gente precisa entender que isso aqui é uma questão técnica, que tem atos médicos envolvidos, que tem atos de enfermagem envolvidos, que tem técnica psicoterapeuta adequada, que é que a gente não está para falar simplesmente romantizando que a morte é uma coisa linda, que é uma passagem, que é só uma vírgula. Porque na hora que a gente se coloca nesse espaço de sujeito, que a gente deixa de ser, deixa de avaliar esse objeto e se torna sujeito do processo, tudo isso aí vem à tona e o medo vai chegar e a ansiedade vai chegar. Porque eu sempre falo, gente, que por mais que a gente tenha uma equipe incrível, no melhor centro de assistência, na melhor estrutura, a morte é e sempre será um processo solitário. Porque naquele último suspiro que em tese define e a gente tem como ser na morte, quem dá o suspiro é o sujeito, não sou eu que estou do lado, apertando a mão, não é o filho que sofre, não é o médico que fez de tudo, mobilizou, trabalhou ao pior, mudou a escala, não é o psiquiatra que chega para manejar o sofrimento da família, o achim social que vai... não é. A morte é um processo solitário. A sua vivência até chegar é um processo coletivo, precisa ser coletivo, demanda ser coletivo para a gente pedir que o sofrimento passe a morada. Eu não sei se todo mundo conhece aqui, eu acho que tem gente do cuidado paliativo, da psicologia, da psiquiatria, a coisa está bem misturada, mas a gente não pode. Eu espero que a CCC nunca saia do nosso norte, que é falar de cuidado paliativo sem falar sobre a história de cuidado paliativo. Para quem não conhece, gente, essa é Cicely Saunders. Cicely era assistente social, enfermeira e médica. Ela era o que a gente chama de uma equipe mínima de cuidado paliativo. Ela consegue fazer cuidado paliativo, a gente não consegue fazer cuidado paliativo. Quem diz que faz cuidado paliativo no consultório, reveja o que está fazendo. Não faz. A gente faz quando tem uma equipe, quando tem Jorzano para chamar, quando tem a menina da residência para chamar. Aí a gente consegue se aproximar de um trabalho e um cuidado paliativo. De porta fechada, dentro do consultório, a gente tem que rever o que está fazendo. A gente pode fazer muita coisa, pode ajudar, orientar, cuidar. Mas Cicely se estivesse aqui, ela teria que se não é o cuidado paliativo raiz que a gente encontra hoje em dia. Porque ele precisa de um encontro, gente. É a altura do olhar que ela tem. É a postura encurvada que ela tem na hora que ela cuida de alguém. É alguém que, em sofrimento, consegue sorrir. Que pode não estar em casa, mas consegue estabelecer uma postura de vínculo com outra pessoa que se dispõe ao cuidado dela. Porque o cuidado é um convite. E a gente precisa agradecer ao sujeito na hora que a gente é convidado a cuidar dele. Se a senhora me permite cuidar de você, eu lhe agradeço. Para mim isso é importante, eu espero ser útil de alguma forma. Essa era a postura compassiva que Cicely trazia para a gente. E que a gente vê rotineiramente quase sendo desconstruída por aí ao redor do mundo. Cicely Saunders, ela inaugura o que a gente chama de movimento hóspice moderno. Aquela forma de cuidado direcionada a moribundos, a pessoas fora de possibilidade terapêutica, que eram pessoas que eram escanteadas e marginalizadas de todo o processo de cuidado. Cicely sistematiza uma forma de cuidado sustentada por ensino, pesquisa e extensão. E ela inaugura o que a gente chama de movimento hóspice moderno. Trazendo um tom científico à postura de cuidado preconizada para essa população, que era o cuidado paliativo. Então, o maior ensinamento de Cicely, fora essa questão sistematizada, urbanizada e consubstanciada de prática assistencial e de atenção à saúde, seja o que ela chamou de dor total. A dor total para Cicely nada mais é do que a experiência de sofrimento daquela pessoa que vivencia aflito de vida vida. Seja ela um mês antes de morrer, seja ela uma criança que vai viver 40 anos com o vírus HIV e que somente para ela ser infectada a despeito de ela fazer uma terapia antirretroviral, ela vai ser suscetível a uma série de intercorrências simplesmente por aquela infecção que ela traz com ela. Então, para Cicely, a dor física, e aí seria meio que o primeiro princípio do cuidado paliativo, manejar a dor e os outros sintomas exceções para o sujeito. Essa dor física não está sozinha. Para Cicely, o que a gente chama de dor física é somente a ponta do S.B. O que a gente vê é a dor física. Está doendo aqui. Está assim. E essa dor física, ela não se relaciona somente à dor. E aí a gente faz um paralelo de muitas vezes ser o sofrimento a expressão afetiva de uma experiência dolorosa. E de dor física, a gente pode entender a dispineia, a constipação, a obstrução, o nível secretivo do sujeito. Só que para ela, essa experiência de sofrimento físico ela não está sozinha. Há muito além, há muito mais que a gente precisa tratar para de fato entender que a gente trata de alguém de forma integral. E se ele traz outras quatro experiências de dor e de sofrimento para a gente. Ela fala que o sujeito, além de sofrer do ponto de vista físico, ele sofre do ponto de vista psíquico. E isso não é uma consequência da primeira ordem. Porque a gente não pode fechar essas dores em gaveta. Já não é uma cômoda que eu abra a gaveta do físico e fecho, abra a gaveta da dor social, trato e fecho, abra a dor espiritual. Não é. Isso aqui é uma esclada. Está tudo em movimento. Uma coisa estimulando a outra coisa. Uma dor física que mobiliza o desconforto psíquico do sujeito ou a ansiedade que magnifica a resposta da pessoa à mofina, por exemplo. Ou que a gente banaliza tanto com a questão jurídica ou financeira, uma falta de dinheiro, uma falta de benefício, um BPC que não está sendo organizado e que isso tira o som do paciente. Ou simplesmente o arrependimento que ele teve durante a vida de um ato que ele fez no passado e que nesse momento crítico, de ponto final, que a gente entende, isso aí volta à tona e deixa ele sofrer. A gente precisa entender isso aí como arredome no interior dos conjuntos. O que eu vejo é a dor física. Eu dou um passo, eu chego na dor psíquica. Eu dou uns quatro passos, me aproximo da experiência da dor social. Eu dou uns 20 passos, eu chego na dor espiritual. A dor espiritual é a instância mais subjetiva de adoecimento do sujeito. Não tem nada mais pessoal do que o sofrimento espiritual. Não tem nada que fale mais sobre você do que o sofrimento existencial que se escunda a sua experiência. Ou seja, não tem como eu chegar nesse ponto de 20 passos sem atentar para a dor social que está instalada. Sem atentar para o sofrimento psíquico que está instalado. E muito menos sem atentar para a dor social que é o que eu enxergo. Na prática, não tem como eu abordar a espiritualidade e a questão existencial de um sujeito que está com dor física que não está com análgese estimulada. Que está dispineico. Que está constipado. Que está ansioso. Que está insônia. Que está com benefício atrasado. Que a preocupação maior dele é doutor, eu vou morrer. Como é que minha velha vai ficar se quem sustenta a casa sou eu? Isso mobiliza o cuidador na hora que ter a gente usando de conforto científica, objetiva, onde eu decoro o protocolo como o Henrique mostrou aqui. quantos X foram marcados, fecha o critério com a depressão, fecha igual a melhor tabela com a melhor depressiva. Não. O que é isso que a gente está fazendo? É tão mais intenso, é tão mais subjetivo, está tão mais profundo a experiência da pessoa que a gente precisa desse minerário terapêutico para conseguir adentrar a real experiência de sofrimento. E aí abraçar essas dores físicas, sociais, psicológicas e espirituais. e hoje em dia a gente consegue atualizar mais ainda a dor da equipe de saúde que está envolvida no processo. Será que tem uma dor cultural envolvida nesse processo? Já que esse sujeito ele produzia cultura, ele estava inserido no meio. A dor ambiental, como é que vai ser a dinâmica dessa família, dessa pessoa, sem esse ser no mundo que até então esteve? E o principal de si, se ele aí trazendo, ampliando realmente que isso para mim é o maior ganho do cuidado paliativo, não é a técnica do cuidado paliativo fechada e estrita naquele espaço, naquela equipe, na casinha, seja lá onde for. É uma filosofia de cuidado que precisa ser expandida para qualquer área de cuidado e de atuação e de atenção à saúde. Porque quem sofre isso aqui não é só quem está morrendo. Quem tem depressão e aí especialmente na minha área específica da psiquiatria, eu não conheço e aí desculpe se eu vou ser muito erradicado no que eu vou falar agora, mas eu nunca cuidei de alguém no meu consultório, no meu ambulatório, na enfermaria, eu trabalho no IMIP, trabalho na tabarineira, eu trabalho no consultório, eu nunca cuidei de alguém com uma destruição mental que não sofresse de dor total. É muito fácil para o psiquiatra saber do psicotrópico, saber do melano depressivo, saber da sua se ação potencializa, é retratário, é retratário, é CT, é muito fácil, não é difícil fazer isso. Agora, se lançar esse desafio aqui, de encontrar o que é além daquilo que perde da minha especialidade, isso aí é mais complicado, porque é demanda que eu saia da minha zona de conforto, que historicamente eu fui colocado para conseguir, você só precisa saber disso. Chama o clínico. Só que a gente se propõe a falar do existencial, de sofrimento existencial, que foi algo que Cícero tocou na obra dela, e aí ela tem alguns livros. O primeiro deles, um dos livros mais importantes que ela deixou com a gente, foi traduzido para o português ano passado, é um livro que eu recomendo para a vida, o nome do livro é Vai Lá e Comigo. O livro foi traduzido pelo Franklin Santana Santos, ele é geriatra e paliativista lá de Salvador. O livro é tipo assim, eu já tinha lido, tem o PDF dele, se alguém quiser, no final eu vou mostrar meu e-mail, e vocês podem pedir que eu compartilhe o PDF deles. O livro é tipo assim, na hora que eu terminei, putz, como assim eu não vivi com essa mulher, sabe? Por que que Mirella chegou a conhecer Cícero no congresso, que ela foi em 2005, eu acho, na Inglaterra, Cícero morreu em 2005, foi logo no final da morte dela. E assim, dá uma, putz, como assim eu não cheguei perto, eu fiquei só olhando assim para ela, entendeu? E se ele traz, ela pulveriza o que seria a dor existencial. E aí, a gente realmente começa a adentrar nosso objetivo de hoje. Gente, falar de sofrimento existencial é andar por um caminho totalmente tortuoso. Para vocês terem ideia, eu fiz uma revisão de literatura nas últimas décadas, que foram as, o objetivo da revisão era o seguinte, o que é sofrimento existencial? E aí, uma revisão de literatura com meta-análise, e a revisão chega depois de todo um refinamento de fatores confredidores, a seguinte conclusão. Existem hoje na literatura da saúde publicada 56 definições de sofrimento existencial. 56. Do micro ao macro, do mais suave ao mais intenso, do mais superficial ao mais profundo. E aí, como é que a gente vai falar? Vou falar para vocês o que para mim faz mais sentido. E aí eu peço desculpas se isso aí não faz sentido para vocês, mas para mim isso aqui faz sentido, e é isso aqui que eu consigo enxergar na minha prática. E aí eu sustento essa minha postura pelo que Cícero trazia nas suas obras, que não é muita coisa, não tem muita coisa sobre ela, o que ela escreveu ou o que ela falava, porque a vida dela, ela se formou em medicina depois de 40 anos, então a vida dela foi muito curta na hora que a gente pensa no tanto que ela deixou, sabe? Mas, faz muito sentido pensar dessa forma, isso aqui é uma literatura mais moderna, mas é sustentado muito pelo que ela falava para a gente. Na minha percepção, gente, o sofrimento existencial ele engloba e ele está no contexto das três distâncias de sofrimento que não a física. Nesse desenho aqui tem o esquema de um sofrimento psico, social e espiritual. E para ficar mais fácil para vocês, na hora que a gente coloca esses flashes aí ao redor, isso para mim é o sofrimento existencial. ele tangencia a dor psíquica, a dor social e a dor espiritual. Ele não se restringe ao que muitas vezes a gente encontra na literatura de ser sofrimento existencial sinônimo de dor espiritual. Não é bem por aí. Ele vai além desse processo. Tem muitas questões psíquicas, sociais, que também mobilizam o desconforto. E aí na hora que a gente vai para a tradução literal, suffering ou distress, tudo para a gente traduzir como dor, ou como sofrimento. Mas tem diferença na experiência do sujeito. O sofrimento ele consegue tangenciar essas experiências de dores sociais, espirituais e psíquicas, fazendo parte delas, mas não se restringindo. E aí a gente reforça com vocês. Não existe do isolada, do física isolada, do social isolada, do espiritual isolada. Tudo é um contínuo de uma experiência, é um espectro. Que a hora o sujeito está num ponto, a hora está no outro. Minha postura agora é nesse ponto, minha energia psíquica vai para outro ponto e a gente precisa acompanhar ele na sua experiência. Então, o sofrimento existencial inclui experiências de sofrimento sociais, psicológicas e espirituais e engloba toda a experiência de vida do sujeito. E aí eu queria trazer para vocês três revisões que buscaram caracterizar a experiência do sofrimento existencial de pessoas na finitude. E é isso que eu vou falar agora para vocês. Esse aqui é um estudo, gente, para mim ele é um dos mais importantes, é um estudo qualitativo e aí outra grande dificuldade de a gente conseguir encontrar nortes no que a gente trabalha em saúde mental e cuidado qualitativo é que a metodologia mais precisa para a gente avaliar isso é uma metodologia qualitativa. E o nosso método cartesiano, biomédico, médico concentrado, hospitalocêntrico é totalmente quantitativo. Eu tenho que ter número, eu tenho que ter sujeito, eu tenho que conseguir abraçar, estratificar, botar um espole, dizer que um P é menor do que 0,05 para saber se está certo ou se está errado. E não tem como, gente, eu falar da experiência subjetiva do sofrimento espiritual e existencial de alguém preenchendo uma tabela de X trazendo o escoriatona, colocando ele no gráfico e dizendo o sofrimento dele vale a pena ou não, ele sofre pouco. É preciso analisar a narrativa do sujeito e é isso para mim e eu acho que ele compartilha muito comigo. Esse é o norte da psiquiatria no cuidado paliativo e da psicologia nem se fala, é a narrativa de quem passa a experiência de sofrimento. Porque a nossa prática por si só é uma prática completamente subjetiva. Diagnóstico em psiquiatria eu olho e acho uma coisa Henrique, eu olho e acho outra coisa. Se a gente está em uma sala com 10 psiquiatras cada um vai ter uma opinião diferente. O psicólogo vai olhar lá para trás, vai ver o contexto social envolvido e é isso. Só é solucionado e só pode ser solucionado com a narrativa e com o escutar da voz de quem está falando comigo. Esse estudo aqui, gente, ele foi publicado há uns 20 anos atrás mais ou menos. ele é um estudo de metodologia qualitativa que ele buscou ouvir 40 pessoas. Dessas 40, 20 eram pessoas em cuidado paliativo e aí tem todo um critério de inclusão e 20 eram familiares dessas pessoas. Ou seja, ele ouviu quem estava sofrendo na primeira pessoa e quem sofria o reflexo e a expressão do sofrimento dele como alguém que estava do lado como cuidador. E ele trouxe para a gente 13 disparadores do que seriam dois existenciais. Para ficar claro para vocês, por isso que eu trouxe. o primeiro deles é a ausência do significado na vida no momento atual. E o segundo, a ausência de significado na vida na hora que se faz um retrospectivo. O que é que passou? O que é que eu deixei? O que é que ficou construído? Isso aqui vai muito, caminha muito com toda a base teórica que eu trabalhei até então sobre Alonso e sobre Vitor Frankl. O terceiro ponto seria a perda do papel social. Olha aí que a doença existencial não se restringe à chance espiritual do sujeito. sentir-se emocionalmente irrelevante a questão de dependência, sobrecarga de terceiros, desesperança, luto pela separação iminente, questionamentos por que eu, por que comigo, o que é que eu fiz para merecer isso? Culpa, seja ela de uma história de pecado ou de punição, metas e aspirações inacabadas, existência ou a interrogação da vida após a morte e as questões relacionadas à fé. São conteúdos presentes nas experiências subjetivas de sofrimentos existenciais de pessoas na finitude. Tudo isso aí pode caminhar. Esse estudo especificamente conseguiu fazer uma subdivisão na hora que foi grelhado o discurso e a narrativa dos pacientes e colocaram que a desesperança o ponto 7. A dependência e aí a gente pode fazer um link com a perda da autonomia ao longo do avançado do adoecimento e a ausência do significado foram os mais pontuados. 39% da amostra de 40 pessoas trouxeram que a vida estava sem sentido, 37% foi a perda do papel social e a gente foi conseguindo deixar enchar melhor o que é que faz sentido para essas pessoas nesse momento crítico. Indo pela mesma linha, outro estudo aqui foi feito e aí eu trouxe isso aqui propositalmente para vocês aqui é um estudo feito no país do Oriente e aí ele foi trabalhar as questões existenciais e aí a gente precisa ter um vínculo cultural muito forte porque a gente sabe que tudo que para mim tem significado tem um berço de cultura de valor ético moral e social que está presente e que eu não posso desvalorizar como a gente falou ontem de Silva não foi muito para a gente na hora que ela falou de uma coagulação esqueci o termo que ela falou uma coagulação social como é que eu posso avaliar o que para você até onde você consegue alcançar esquecendo o seu meio o que para você faz sentido a sua casa a sua cultura o seu trabalho não pode ser fechado restrito completo é totalmente subjetivo avaliar essas coisas e aí a gente vê outros disparadores de dores existenciais como a perda de conexão com o outro angústia sobre o processo de morte conflitos pessoais desesperança que aparecendo novamente vocês vão ver daqui a pouco como isso vai fazer sentido perda de autonomia e perda das possibilidades que o tempo traria chegou o ponto final e o que é que eu deixei de fazer chegou o ponto final o que é que eu fiz de errado poxa não tem mais tempo e a prospecção vem como sendo uma das características do adoecimento mental mais para frente e eu quis trazer e isso para mim é muito feliz falar desse estudo aqui esse estudo ele é um estudo também de metodologia qualitativa ele tem assinatura da doutorana Catarina Araújo Elias ela é psicóloga lá de São Paulo não sei se o Henrique conhece ela hoje é professora da São Camila Educação ela é psicóloga de formação e a Catarina foi da primeira geração de paliativistas do Brasil pensando nessa questão de estudo de estruturação científica realmente do cuidado paliativo e a Ana Catarina desenvolveu o que a gente chama de RIME que é uma técnica terapêutica cujo objetivo era ressignificar a dor espiritual de pessoas de infinitude RIME que significa relaxamento imagens mentais e espiritualidade tem toda uma técnica de uma psicoterapia breve que ela aplicava nessas pessoas e o objetivo dessa técnica era manejar primeiro identificar e segundo manejar e abraçar a experiência de dor espiritual de pessoas na finitude esse estudo aqui é o estudo se eu não me engano de validação do pós-doc dela do pós-doutorado dela e foi um estudo qualitativo que ela gostou caracterizar a experiência de dor espiritual existencial e aí ela utilizou como subsídio teórico como sinônimos no trabalho dela e ela encontrou isso aqui é uma amostra de pacientes com câncer de mama certo? e aí tem tudo lá uma mulher de 40 e 70 anos se eu não me engano e com um tumor de mama já localmente avançado com metástase e já sendo estabelecidas as medidas de suporte paliativo de vida e ela encontrou que o medo da morte é um disparador a partir da negação e da percepção da gravidade do quadro clínico e o que pra mim é muito interessante é esse medo do pós-morte que mobiliza dessas pessoas e aí tem relato do paciente que tem medo e sofre pensando como é que o corpo vai entrar em puteflação depois do processo de morte veja como isso deve ser perturbador pra alguém que está no leito de morte e que não tem uma construção de vida que suporte a ideia que ele faz do que é a morte o que é que significa a morte pra você e aí se eu posso morrer daqui a pouco isso aqui que pra mim é o que resume a minha existência o que é que vai ser feito desse corpo aqui isso gera angústia ideias e concepções negativas em relação ao sentido da vida e aí na hora que a gente vê a psicologia no grupo na frente da gente na hora que ela fala do coping espiritual religioso negativo ou seja em algum modo a tua construção de crença fé e busca por sentido e significado isso aí está te adoecendo e aí na hora que vem culpa castigo punição tudo isso aí tem um subsídio aparado na vivência espiritual do sujeito e que pode se não manejar de forma correta pela equipe profissional desencadear um processo disfuncional de experiência de sofrimento ideias e concepções negativas em relação à própria espiritualidade e aí essa questão que vem à tona no final dessa linha a gente vai caracterizar mais daqui a pouquinho na hora que a gente fala de experiência de sofrimento a gente sempre tem que partir de um ponto para depois chegar no tratamento no manejo na atenção adequada que isso aí demanda todo sofrimento gente seja ele físico social espiritual ou existencial ele nasce de uma necessidade não atendida em outras palavras se a vem tem de espinéia é porque era necessário manejar de espinéia que ele tem isso aí não foi efetivado e aí ele sofre se alguém tem ansiedade ele precisaria que essa ansiedade fosse solucionada isso aí não está sendo manejado e vem o sofrimento para a existência isso também acontece então quem sofre do ponto de vista espiritual e existencial teve necessidades existenciais que não foram contempladas e aí tem um estudo muito emblemático esse estudo ele se repete na literatura internacional que ele buscou avaliar você que sofre do ponto de vista espiritual e existencial o que é que para você realmente é necessário para que essa experiência de sofrimento seja reduzida seja minimizada e aí a gente precisa voltar para a questão narrativa eu preciso dar ouvido a quem está sofrendo para conseguir entender o que para ele tem significado e quantas vezes a gente não passa batendo por isso aqui quantas vezes não é a minha voz autoritária não é o que eu acho não é o que eu determino não é o que para mim pela minha experiência de tantos anos para mim é importante que a Bíblia é adequada para a situação quantas vezes eu não passo batido para ele escuta ou sempre se perguntar o que é importante para o senhor agora o que é que o senhor precisa em que eu posso ser um último nesse momento tão crítico e na hora que se perguntou isso se encontraram dois disparadores de dor espiritual muito intensos que são no que a gente está utilizando aqui necessidades espirituais que são ou primeiramente negligenciadas pela equipe de cuidado a primeira delas é a presença e a segunda é a conexão ou seja pessoas estão morrendo sozinhas e aí vem aquele paradoxo que a gente falou anteriormente isso casa muito veja como a teoria ela sustenta a prática e a assistência há muitos anos os psicoterapêuticos existencialistas eles falam que a morte é um processo solitário que a morte ela é isolada que tem toda uma questão de vivência totalmente individual nesse processo e aí na hora que a gente vai escutar hoje 200 anos depois a narrativa de pacientes em dois espíritos a gente encontra que a presença é muito necessária nesse processo que a conexão com o outro e aí esse outro o meu eu importante minha família que pra mim tem sentido importância e peso na minha existência e o meu outro equipe cuidador médico fisioterapeuta enfermeiro e psicólogo é necessário estar presente na experiência sofrimento do outro e se conectar com ele de alguma forma pra minimizar o seu sofrimento na hora que a gente vai falar sobre sobre sofrimento a gente sempre e no contexto que a gente tá aqui se propondo a falar hoje que é o contexto de pessoas com doenças ameaçadoras com doenças generativas em cuidado paliativo é como se a gente tivesse me permitam provocar isso em vocês a gente vai sempre caminhando em direção à morte a gente tá sempre se aproximando dela tem que agir rápido porque ela vai chegar tem que manejar agora porque ela pode estar na porta tem que cuidar porque ela tá aí isso é muito verdade a gente não pode esperar pra amanhã o que a gente pode fazer hoje sabe? a gente tem que entender o que é que o sujeito consegue consegue ter construído consegue ter consubstanciado até onde ele pode ir tem que avançar nesse sentido porque o tempo realmente é um fator muito decisivo nesse processo inteiro só que nunca gente só que nesse processo a morte ela é encarada por um destino inevitável eu sei que todo esse caminhar todo esse processo ele tem um ponto final com uma vírgula para alguns que é a morte objetiva concreta e aí eu não falo de morrer eu falo de morte isso aí é um destino mas cabe ao profissional cuidador não permitir gente que nunca um paciente encare esse destino como sendo uma libertação é falhar no cuidado na hora que a gente fala fulano descansou ainda bem que ele descansou ele tava cansado ele foi cuidado corretamente a gente a gente não quer que ninguém morra cansado a gente não quer que a morte seja realmente uma libertação a despeito de todo um cenário uma estrutura teórica que suporta nossas crenças que a gente até entenda que essa morte realmente é uma libertação mas tecnicamente na prática a gente não pode permitir que a morte seja uma libertação porque se eu entendo que ela é uma libertação eu tô automaticamente entendendo que o sujeito ele tá sofrendo que ele tá com dor que ele tá incomodado que isso aí tá prendendo e restringindo ele como uma jaula então a morte é o destino ela é o caminhar desse processo mas que a gente busque não entender ele e compreender ele enquanto processo de libertação isso aí a gente pode debater em um seminário inteiro sobre esse processo porque nesse processo gente ampliando a nossa perspectiva encarnar a morte como libertação permite ao paciente pedir pra morrer se ele tem uma experiência de sofrimento que vem sendo incomodada que vem mobilizando muito vem tirando ele do sério aquilo não tá conseguindo a morte surge como uma possibilidade e isso a gente faz em paralelo gigante com a questão do suicídio falando puramente o suicídio porque a pessoa se mata? porque ela encara naquele processo muitas vezes ela não quer nem morrer mas ela encara naquele processo a única solução pra acionar a experiência do seu sofrimento e aí o suicídio vem como uma libertação então a gente agora vai começar a falar sobre esses pedidos de morte de pacientes em cuidado paliativo contextualizados pelo fenômeno que é a suicidalidade só um fato sobre esse fenômeno gente suicidalidade não é uma palavra da língua portuguesa é uma tradução literal de suicidality que é um termo um termo inglês que fala do comportamento do fenômeno suicida como um todo que vai desde o pensamento uma ideia etc até chegar numa ideação e um ponto final que seria o ato suicida tá certo então eu utilizei esse título aqui na aula pra gente conseguir contextualizar de forma ainda mais ampla esse espectro que é o comportamento suicida e aí esse espectro aqui trazendo realmente como é que isso aí se constrói na vida do sujeito a gente vê que o suicídio e é que a gente só olha costuma falar não suicídio o ato etc isso é somente o ponto final de uma linha gente e aí falando da maioria dos casos tá certo é diferente de um paciente que no assunto psicótico pula se joga na frente de um carro e morre é diferente eu estou falando de uma construção de o que a gente realmente encontra na prática tá certo então essa suicidalidade quanto ao processo ela se inicia muito antes do chamado ato suicida ela começa muitas vezes numa ideia de ruína ou de menos valia como a gente fala na clínica o sujeito começa a perder o valor sobre a própria vida a entender o que dele é importante o que tem sentido o que faz significado tudo o que a gente veio falando até agora isso aí pode dar espaço para o pensamento de morte fazer morada poxa se isso aqui tá tão pequeno tá tão insuportável a morte surge como uma possibilidade de ajuda de auxílio de libertação esse pensamento de morte que é o pensamento de que a morte pode ser a solução pode caminhar de forma mais intensa para o pensamento seguinte que seria eu me matar pode ser a solução dá pra entender a diferença? a morte é uma solução é uma coisa eu como um sujeito ativo desse processo é outra coisa psicopatologicamente pra gente isso aí tem muito peso a gente está falando tá cuidando de ser um suicida quando vai examinar o paciente ele está com o pensamento de morte é diferente e aí esse pensamento suicida ele pode caminhar dá um passo ainda de intensidade para o que a gente chama de ideação suicida não é um pensamento isolado já tem toda uma estruturação cognitiva muitas vezes de forma como isso aí vai se processar um planejamento a gente sai da ideia de ruína da ideia de morte do pensamento de morte do pensamento suicida e isso vira uma ideação algo já muito mais estruturado mais certo e mais possível de ser feito automaticamente para a gente poder chegar nesse ponto final que seria o ato suicida tudo isso aí envolto por um comportamento autodestrutivo e a gente deixa isso aí passar muito na clínica por exemplo o suicídio é só quando o sujeito de forma ativa ou passiva ele dá fim à própria vida mas muitas vezes há uma sequência de comportamentos que antecedem esse ato como eu mostrei aqui nesse espectro por exemplo deixar de se alimentar deixar de tomar medicação negligenciar o autocuidado tudo isso aí é uma recusa muitas vezes inconsciente da própria pessoa para se manter viva e aí eu tenho um caso clássico de um paciente que eu fiz interconsulta há dois meses atrás o caso foi também compartilhado com uma equipe de cuidado paliativo acho que Arthur foi lá dar o parecer para ela no mesmo processo era uma paciente que estava com condição crônica até então estabelecida gestante estava com vinte e poucas semanas de gestação e claramente na hora que ela conseguiu voltar do coma ela tinha uma sequela neutroposoplasmose importante se observou nela o que foi chamado pela equipe de sintomatologia depressiva e quando a gente examinava ela ela tinha ainda um grau de mutismo sabe ela não falava ela evitava e tangenciava completamente o discurso e um dos primeiros atos que a equipe observou e aí ato volitivo tá certo motor que a equipe observou foi ela tentando arrancar o catete central ah ela tá agitada por isso ela precisa arrancar o catete na hora que a gente foi examinar realmente o que tinha sido esse ato que pra mim soou como sendo alguma coisa que merecia uma investigação maior aí a gente foi ouvir a equipe de enfermagem e a técnica veio realmente me dizer o que tinha acontecido doutor teve um dia que eu tava fazendo o dando banho dela no leito que eu fui limpar o curativo do acesso central do pescoço dela e eu disse a ela fulana toma cuidado tu não arranca isso aqui não porque se tu arrancar isso aqui tu morre depois desse dia toda vez que ela se estressava ela puxava o catete era porque ela tava agitada gente? não isso é um comportamento autodestrutivo se ela agora sabe que tirando isso aqui ela vai morrer então ela vai buscar um aumento de estresse do sofrimento dela mais crítico tirar isso aí pra provocar o ato e aí tudo isso aqui representa o comportamento suicida e pra gente vai muito além e aí pra quem não é da psiquiatria e da psicologia especialmente a gente tem patente a essas questões especialmente pelos números por isso que eu vou mostrar pra vocês agora o comportamento suicida ele começa muito antes do ato ou da tentativa tá certo? analisando do ponto de vista epidemiológico gente isso aqui é um gráfico do Bortega que é uma literatura brasileira ele fala que de 17 pessoas e aí lembrei do espectro tá? o mais superficial ao mais intenso tá certo? de 17 pessoas que tem um pensamento de morte cinco deles tem de fato a ideação suicida três deles tem tentam suicídio e só um chega a ser corretamente manejado pela equipe de saúde e o nosso foco tá aqui o tempo inteiro a gente precisa entender que esse espectro ele começa muito antes e aumenta do ponto de vista populacional e epidemiológico analisando esse ponto final do que é da tentativa da ideação realmente ao ato suicida a gente tem que lembrar que tem três passos que é o ato o plano e a própria ideação que são as questões mais emergentes de fato do ponto de vista de manejo e aumenta a própria equipe lembrando que desde aqui de baixo desde uma ideia de ruína a gente precisa criar estratégias de intervenção e de prevenção do próprio suicídio e a gente sabe é importante tocar nessa tecla mais uma vez a única forma e aí muito mais do que usar um líquido do que usar uma medicação do que o AST do que a ketamine etc a gente sabe que do ponto de vista populacional que não tem acesso muitas vezes a medida do suporte ao padrão ou do manejo do comportamento suicida falar sobre o assunto é uma estratégia efetiva para a gente minimizar o sofrimento e evitar que o problema aconteça é preciso falar sobre o assunto é preciso questionar os pacientes mesmo que isso incomode tanto a gente e a gente faz um paralelo com o começo da aula aquelas quatro questões por que incomoda tanto a gente? é por isso que a gente não aborda na clínica porque mobiliza muita coisa que pra mim tem muito significado isso aqui é só pra elucidar vocês a gente tem população em não cuidado paliativo tá certo? pra psiquiatria a gente tem uma tendência internacional de considerar que toda pessoa que comete suicídio tem um adoecimento mental instalado a gente sabe que a gente tem uma perda de 3% mas do ponto de vista de cuidado psiquiátrico para a gente todo mundo que cometeu suicídio tem um diagnóstico psiquiátrico com um sofrimento mental instalado minimamente automaticamente tem que cuidar dessa pessoa e a gente vê que há uma prevalência imensa de transtorno de humor transtorno por uso de substância psicoativa especialmente do álcool de cannabis tabaco etc transtorno de personalidade esquizofrenia e todas as outras pilares de sintomas de diagnósticos que fazem parte do rol da nosologia psiquiátrica e que muitas vezes estão em comorbidade raramente uma pessoa tem um transtorno por uso de substância isolado ela tem um transtorno de humor associado raramente um psicótico ele tem realmente uma psicose e aí você fica vendo uma pré-ministra de sintomatologia de humor e você se interroga isso é uma depração secundária ou é um sintoma depressivo da prova de psicose vai ser uma negativa da própria esquizofrenia então está tudo muito misturado mais um desafio porque aí aumenta a epidemiologia na hora que a gente vai analisar esse fenômeno agora epidemiológico em populações em cuidado paliativo a gente se depara com outros desafios o que é que a morte em seu processo traz de sofrimento e de disfunção para o sujeito o que é que isso aí tem de diferente de uma população geral que até então psiquiátrica que é que recebia o foco da problematização do suicídio o que é que os pacientes em cuidado paliativo trazem de diferente que podem para eles escolhidos a cometer o suicídio tem uma pedra muito legal que é do São Christopher lembro de Cícele aquela que eu mostrei na foto anteriormente Cícele ficou conhecida no mundo inteiro porque para ela conseguir praticar aquela modalidade de cuidado que para ela era importante foi preciso que ela construísse um espaço onde ela pudesse mandar e determinar e normatizar a postura de cuidado e atenção à saúde que ela acreditava e aí ela criou o São Christopher que é um hóspice que até hoje existe lá em Londres e eles fizeram uma publicação muito legal gente em 2017 isso foi um estudo publicado em 2017 que analisou o comportamento suicídio dos pacientes internados nesse hóspice para quem não conhece o hóspice é uma unidade intermediária de cuidado paliativo que não se configura enquanto atenção domiciliar de cuidado nem enquanto assistência especial ou quaternária de cuidado como hospital ele seria voltado a pessoas que mereciam cuidado de fim de vida ou seja naqueles últimos 6 meses de existência que precisariam de um manejo muito mais de atenção de enfermagem de cuidado muito profissional que não de assistência médica intensiva esses espaços que a gente tem aqui no Brasil bem estruturado realmente em Salvador que é a clínica Florence e tem alguns em São Paulo também vinculados a alguns serviços de atenção terciária ou quaternária eles avaliaram a gente aqui nesse estudo foi uma corte retrospectiva dos pacientes internados entre abril de 2015 e março de 2016 e aí para fazer um corte retrospectivo desses sujeitos identificaram que de 385 pacientes que passaram pela enfermaria do hóspice 124 tinham minto de todos os pacientes que estiveram na enfermaria internados nesse período 385 tiveram relatos de comportamento suicida no prontuário quase 400 pessoas em um ano em uma enfermaria desse gente e aí comportamento suicida desses quase 400 124 se configuravam de fato em ideações suicidas e aí o principal 62% tinham morbidades psiquiátricas e aí um transtorno de humor prévio e um transtorno psicótico prévio ou seja 38% desse montante aqui de pessoas não tinham diagnósticos psiquiátricos prévios e mesmo assim na finitude tinham ideação suicida isso é um fator de alarme muito importante para a gente caminhando um pouquinho isso aqui talvez o mais grave somente 15% desses pacientes tiveram relatos de ideação suicida na admissão ao vóspede somente 10% tiveram esse relato na primeira semana de internamento e a maioria e aqui representada por 45% dos sujeitos só tiveram esse diálogo e esse relato depois de um mês de internação o restante de dois meses para frente um problema que estava instalado e somente de 15% a 10% tiveram isso naquela primeira semana de relato e documentado ou seja isso aqui passou batido pelo cuidado prestado pela equipe imagina depois de um mês dois meses eu identificar uma ideação suicida que estava presente isso é difícil especialmente porque a gente não é capacitar tecnicamente para abordar esse assunto mas está presente e a gente precisa se mobilizar para isso esse aqui é um estudo muito legal também ele é mais antigo ele foi feito em 96 94 até 96 e ele é um estudo populacional epidemiológico que também é realizado na Inglaterra que é o norte da gente no que é cuidado palitivo de excelência e ele avaliou todos os hóspedes e enfermaria de cuidado palitivo do país entre 94 e 96 e ele queria realmente a impressão em dados de prontuário está certo quais foram quantos pacientes um ou tanto de pacientes que foram identificados com a ideação suicida e o ato suicida realmente como é que ele ocorreu ao longo desses dois anos na Inglaterra em populações em cuidado paliativo e aqui tem os anos 90 a 94 está certo e aqui montantes por ano de 11 mil a 15 mil pacientes por ano o total do número de suicídios então em 90 1 suicídio 94 a 5 suicídios ele chama de para suicídio que a gente chamou de comportamento suicida está certo então desde um comportamento autodestrutivo como é que isso aí se fazia presente então assim a gente vê que é muito maior o indicador do comportamento suicida do que realmente o suicídio estabelecido e analisando por 100 mil habitantes como esse número cresce de 90 até 94 isso aqui pode deixar a gente incomodado mas não vocês não estariam tão incomodados se o número real fosse evidenciado a gente enfrenta uma grande dificuldade de subnotificação de morte por suicídio no mundo inteiro por mil questões o médico tem medo de atestar causa morte de suicídio a família não quer enfrentar a marginalização dessa pessoa que morreu por suicídio e é por questões religiosas crenças seja lá o que for então isso aqui é um número totalmente subnotificado se já é subnotificado na população geral imagina uma população mais crítica que em tese tem uma família mais junto então isso aqui é totalmente subnotificado nossa realidade com certeza vai muito além disso e a gente precisa estar atento a esse assunto na hora que a gente vai parar para analisar tá a gente falou agora de toda a questão existencial do processo e como é o suicídio de fato na população geral especialmente na psiquiátrica e o que é que faz de diferente o que é que tem de diferente nesse público que a gente está falando que pode predispor ele a um comportamento suicida tem uma revisão muito interessante que para mim acho que ela responde muito dessa nossa inquietação e buscou analisar os fatores de causa de comportamento suicida e aí autodestrutivo e de ação até chegar no ato suicida em população sobre o cuidado paliativo é uma revisão gigante com uma análise e ele dividiu essas causas possíveis em três em três microgrupos tá certo o primeiro deles seria a dor e a carga do sofrimento o segundo a depressão e alguma possível disfunção cognitiva e o terceiro seriam fatores sociais e aí eu trouxe para vocês aqui e aí toma uma lista gigante do que seriam esses fatores que é a especificidade da suicidalidade e do cuidado paliativo para trazer para vocês agora indo no primeiro ponto gente que seria a dor e a carga do sofrimento essa metanase colocou que por exemplo a redução funcional ao passo que a doença avança pode ser um fator predisponente para a reação suicida a limitação da terapêutica ou seja a mistanásia se o sujeito ele teria possibilidade de alguma estratégia de diagnóstico de algum manejo terapêutico e ele não tem acesso ao serviço a chance de um comportamento suicida é maior a sobrecarga da família se vê como peso se vê como fardo vê evidenciar que a família precisou modificar a sua postura de dia a dia para poder abraçar a sua demanda isso aqui induz comportamento suicida a intensidade da dor e aí é uma coisa bem estabelecida quanto mais o uso de opioide quanto mais e aí o uso de opioide em pessoas com dor refratária e aí a gente já imagina que tem toda uma esfera de dor que não está sendo abraçada porque o paciente ele demanda tanto tanto manejo farmacológico e psico-farmacológico para o manejo da dor será que não tem uma dor social para tratar disso? uma questão espiritual mobilizando isso? psicológica para tratar disso? casos dos eutanasiados e antes de falar sobre isso aqui tem uma frase muito legal de um estudo um estudo qualitativo que para mim ela abraça muito essa demanda que é falando que o paciente fala se a dor é tudo que ocupa a minha atenção então a minha própria vida se torna a dor então o que mais está contextualizado na experiência de adoecimento? tá? e aí lembrando que experiência de adoecimento não é experiência de doença certo? ela é contextualizada pelo que eu chamo de sofrimento e o caso dos eutanasiados teve um estudo muito interessante que avaliou sintomatologia física em pessoas que buscavam a eutanasi seja ela por qual motivo for isso identificou que essa população de pessoas que buscavam a eutanasi eram pessoas e aí buscavam pensando no do contexto dessa discussão na assistência à saúde eram pessoas que tinham muito mais dor física do que a população em geral tá? então isso aí como variável independente de correlação indo para o segundo ponto que fala de depressão disfunção e coagulição a gente vê que e aí Henrique falou disso já na primeira aula não vou me repetir sobre isso que a gente vê que há uma tendência mundial de se acabar com o diagnóstico psiquiátrico nosológico estrito categórico para pensar em dimensões de diagnósticos ou seja em diagnóstico sindrômico muitas vezes e aí a gente vê que a depressão adolescente ela tem uma expressão a depressão adulta tem uma expressão a depressão adulta tem uma expressão e a depressão em pessoas sob finito dela tem também uma expressão que pode ser diferenciada e aí eu falo realmente em características psicopatológicas diferentes por exemplo como é que pode se expressar a depressão em alguém na finitude com desesperança perda da dignidade desmoralização e a hipotemia em si que seria realmente a alteração de humor que a gente encontra gotineiramente uma coisa que é muito interessante e aí eu falei pra vocês aqui esse segundo ponto muitos estudos colocam que a desesperança seria um fator ainda mais mórbido do que o próprio humor deprimido do que o próprio prejuízo do afeto em depressão na finitude então a perda da esperança ela é um fator muitas vezes mais adoecedor e de mais sofrimento do que a alteração de humor e do afeto em pessoas sob equidade paliativa alguns estudos falam de esperança de vida nesse contexto de pessoas esse estudo aqui é uma publicação nossa do IMIP de 2000 e 2018 é do ano passado essa publicação a gente avaliou esperança de vida e espiritualidade em pessoas sob equidade paliativa que era uma assistida pelo setor de nefrologia do IMIP pessoas em doentes renais crônicos sob equidade paliativa e a gente quis avaliar a esfera de dor física a esfera de dor espiritual e a esfera de dor psicológica e buscou encontrar se a esperança era um fator que mobilizava essas questões de dor nesse processo e o que a gente encontrou foi a despeito da nossa população e aí acho que foram 200 e alguns pacientes nossa população não pontuar índices reduzidos de escalas de esperança e a escala utilizada foi a escala de esperança de Hertz Hope é o acrônimo dela era uma população onde os indicadores de esperança realmente estavam elevados mas nos pacientes que tinham índices de esperança reduzidos a gente identificou que o sofrimento físico e o sofrimento espiritual estavam aumentados e isso aí foi estatisticamente significativo para a gente em pessoas que tinham níveis de esperança aumentados se encontrou que a experiência espiritual o construto espiritual do sujeito também estava levado com a correlação positiva entre uma coisa e outra isso aqui é muito interessante também que fala que a falta de apoio a intensidade da dor e sofrimento pelos sintomas e aí pensando que não é o sintoma em si mas a experiência dele para o sujeito foram pré-tores independentes de um desejo de morte para o sujeito tá certo? e outro fator que aí também Henrique já falou sobre isso ontem é um fator que inquieta muito o psiquiatra hoje em dia que se dedica a estudar um pouquinho sobre isso que são os fatores de bioética da finitude que envolvem o paciente o doente mental que avaliou o humor deprimido perdidos de eutanásia e índices de prognóstico e se encontrou o quê? que na população em cuidado paliativo e que essa população que dessa população quem pedia a eutanásia ou quem buscava um grau de suicídio assistido identificaram-se em níveis elevadíssimos de humor deprimido e não o que a gente costuma roteiramente ver que seria o prognóstico influenciando a tomada de decisão pela eutanásia isso aqui é um estudo da Alemanha ou seja as pessoas buscavam a eutanásia não por ter um prognóstico negativo vamos pensar assim mas por ter um humor deprimido pensando também como variável independente e aí vem a provocação será que a gente pode realmente deliberar e aí a gente pensando como a discussão com o exterior na Suíça na Holanda principalmente será que o que é de moralidade e ética para um profissional que autoriza a eutanásia para uma pessoa que está deprimida como é que está o juízo crítico o juízo de realidade dela nesse processo na hora que ela opta por esse caminho a discussão cognitiva da Alemanha também aparecendo como novas possibilidades e precursoras desse processo fatores sociais obviamente ausência de apoio social medo de ser alfardo e perda da dignidade preocupação financeira se você terem ideia tem um estudo realizado no Novo México nos Estados Unidos que ele avaliou uma população população em subcuidade paliativo e aí uma população que recebia benefício social pensando no auxílio que o governo dava e uma população sem esse benefício e aí imagina uma população muito mais vulnerável socialmente falando e uma população menos vulnerável e foi identificada uma pontuação de mais de 16% a mais de ação suicida em pessoas que eram mais vulneráveis socioeconomicamente falando e aí uma coisa que também incomoda muita gente é indicadores superiores de ação suicida em pessoas sob cuidado paliativo em hospital ou em hóspede em deprimento de que tenham cuidado domiciliar instalado e aí a gente se coloca o que é oferta para o outro para a gente para a gente encerrar o que é oferta para o outro para quem eu estou me desafiando a cuidar além da própria morte como sendo a solução do seu sofrimento o que é que existe entre agora e a morte quanto solução e libertação o que é que eu posso fazer nesse cenário e aí a gente precisa voltar lá para aquela pergunta inicial que eram as necessidades é preciso estar presente no sofrimento do outro se eu não me conectar com as pés de sofrimento dele eu vou penalizar e vai haver uma lacuna entre a minha postura de cuidado e o cuidado que ele precisa para conseguir superar o seu sofrimento e aí eu não falo a gente tem empatia nesse momento e aí seria outra tarde de discussão que a gente teria e eu já falei isso para os residentes no começo do ano se eu não me engano não tem como eu me colocar no lugar do outro porque o lugar do outro é genuinamente do outro não tem como eu imaginar como seria se eu tivesse deitado nessa cama de hospital fazendo raio-x todos os dias de manhã recebendo banho no leito com um ofim na minha veia sem meus filhos e sem estar trabalhando não tem como porque esse espaço ele é seu e não é meu e aí a gente acaba entrando numa discussão utópica que não tem fim de empatia e acaba esquecendo que muito menos eu posso fazer para me fazer presente e me conectar com a espécie de sofrimento do outro que é o cuidado compassivo e não empático necessariamente porque na hora que eu me permito ter uma tradução e sofrer a ressonância do seu sofrimento eu consigo me aproximar da sua experiência sem acupar o seu lugar já que ele é seu já que o meu lugar é o meu lugar de profissional e de cuidador então se fazer presente e se conectar com o sofrimento do outro é a melhor estratégia para a gente conseguir alcançar e abraçar a esfera espiritual e existencial do sujeito lembre da narrativa do paciente é preciso ouvir o que ele demanda eu não posso achar e acreditar que a minha perspectiva e o meu conhecimento subsiteórico científico seja lá o que for não posso acreditar que isso vai ser o norte da minha abordagem valorizem a narrativa dêem espaço para ouvir o outro eu vou precisar só me ensalhar um pouquinho nesse processo eu ia falar um pouco mais de logoterapia e de terapia da dignidade que são duas modalidades terapêuticas para manejar do existencial em cuidado paliativo mas a gente não vai poder falar sobre isso por todo o tempo quem quiser eu posso mandar a aula depois por e-mail valorizem novamente o recado narrativo das pessoas a gente não precisa se capacitar tecnicamente para isso a gente precisa estar aberto à experiência dele tá e lembrando que no cuidado paliativo a gente precisa sempre estar aberto a essas possibilidades de cuidado que existem e não simplesmente se limitar a nossa área da atuação a nossa expertise se desafiar é um processo e que bambos eles estão aqui se desafiando conhecendo o novo muito obrigado gente a gente vai agora a gente vai fazer a discussão depois das segundas aulas tá certo gente então tem um coffee break agora a gente volta daqui a 20 minutinhos tá certo peço só que não se atrasem para a gente não atrapalhar o cronograma tá bom até daqui a pouco